A grande dificuldade é o acompanhamento das escolas aos alunos que cursam o ensino técnico nas entidades ofertantes. Por que não investir mais no ensino médio integrado e educação profissional? Bom, então esse bloco de perguntas, ele está relacionado justamente à questão da integração, ensino técnico com o ensino médio, elevação de escolaridade, que a gente chegou a tocar na apresentação. Então, o primeiro fator que eu retorno aqui é o seguinte, nós não podemos confundir Pronatec com Bolsa Formação. Então, se eu entendo que a educação técnica integrada acontece nos institutos federais, isso é Pronatec. Está especificado dessa forma, porque está no âmbito da expansão. O Pronatec envolve a expansão da educação profissional. A expansão da educação técnica nas redes estaduais, através do Programa Brasil Profissionalizado, é Pronatec. Se existe o curso integrado nessas escolas, como existe, então isso também é Pronatec. Para além disso, existe sim a concomitância, conforme está colocado, como maneira de ampliar as chances do estudante do ensino médio. Então, essa é uma realidade, a questão da concomitância é uma realidade da educação, da Bolsa Formação. Mas nós falamos aqui, o Pronatec é formado por seis iniciativas. Não é justo a gente só considerar uma delas como Pronatec. E ainda assim, analisando especificamente essa iniciativa, que é a Bolsa Formação Estudante, ela potencializa, sim, que esse estudante possa fazer um curso técnico. Se nós temos problema com a concomitância, nós temos que resolver o problema da concomitância. E não abandonar essa possibilidade, porque há um conjunto significativo de estudantes do ensino médio que precisam de oportunidade de educação técnica. O que fazer com eles? Não vamos dar oportunidade? Então, nós não podemos misturar. Se existe dificuldade, só por um ponto de vista de integração curricular, ainda que seja na concomitância, se esse é um problema, tem que ser resolvido. Se for esse o caso, pelo que eu pude apurar da questão aqui. Mas isso não pode ser um fator que vai impedir que a gente venha a considerar aqueles que estão fazendo o ensino médio. Quanto à questão da pergunta aqui sobre a questão da Rede Federal, se já é o momento ou não, eu penso que os problemas existem, sim, negavelmente. Inclusive, sou docente da Rede Federal, do Instituto Federal Fluminense. Só que tem um outro aspecto, que traz o Pronatec no seu sentido, de estar já posto, que é o seguinte, quem tem necessidade de educação profissional tem pressa. E nós estamos num país de dimensão continental, com uma população que anseia muito pelas oportunidades, então nós não podemos sequenciar algumas ações. É preciso que as oportunidades, dentro do que for possível, ninguém é obrigado a oferecer o Pronatec, matrículas Pronatec, bolsa, formação, mas há a pactuação, sim. Por exemplo, no caso dos institutos federais, eles têm as metas a serem cumpridas. Então isso é uma realidade. Então o Pronatec já estava em curso. Ele não é composto apenas de novas iniciativas. Tem as novas, que basicamente são a bolsa, formação e o FIES, e tem as anteriores, que já vinham funcionando no país com relação à educação profissional. Não sei se eu consegui ter o nível de detalhe de todas as perguntas, mas é para a gente ter mais objetividade aqui. Bom, uma outra pergunta. Primeiro, fico me questionando sobre o que pretende o MEC com essas discussões do Pronatec aqui no fórum. Está querendo convencer os participantes de que o programa de formação aligeirada, na realidade, vai cuidar a realidade do nosso país, quer legitimar o programa nesse espaço, após um panorama de discussões, de várias críticas que esta mesa fez ao modelo de formação por competência, ou querem enganar? A quem querem enganar? Bom, acho que o ponto de partida, pelo volume de perguntas que nós temos, acho que é mais do que legítimo. Primeiro, porque isso aqui é um fórum, acho que excluir alguém não seria legítimo, porque quem quer que tenha escrito aqui, deixar alguém de fora como forma de fazer com que o fórum seja melhor ou pior, não acho que seja a forma mais democrática de tocar um fórum. Não há nenhuma intenção de enganar quem quer que seja, acho que por uma questão até de responsabilidade que nós temos, enquanto gestor público, no papel que nós estamos exercendo aqui, procuramos apresentar com o máximo do que foi possível no tempo, de informações com a visão de esclarecer. É claro que é respeitável que as pessoas possam ou não concordar com a proposta, acho que é para isso o fórum, então estou seguro de que entender que o MEC não deveria estar aqui, eu acho que é equivocado, da mesma forma que essa crítica vem. Quanto à questão do programa ser aligeirado, eu só me preocupo com o fato de que a gente tem que ter o cuidado, de que ampliar oportunidades não venha a levar um modelo elitista, no sentido de vamos ampliar em pequena quantidade, no tempo que é necessário e com isso a gente perder, a gente dá oportunidade a muitas pessoas, é um processo de reflexão, não estou afirmando isso. Por outro lado, eu acho que apresentar o Pronatec aqui, como foi o tom dos nossos slides, é simplesmente dizer isso é oportunidade ou é ameaça. Acho que ninguém precisa se sentir ameaçado. Se a gente conseguir utilizar dessa oportunidade a nosso favor, é muito melhor do que entender o Pronatec como uma ameaça. Mas não estou rebatendo, eu estou apenas esclarecendo o tom daquilo que a gente veio comunicar aqui. Bom, o palestrante se referiu a trabalhadores e estudantes de forma distinta. Se todos procuram um curso técnico, procuram estudar, não seriam todos estudantes? Bom, a primeira pergunta é a seguinte, ao diferenciar, nós estamos querendo apenas destacar que existem os estudantes que já estão em cursos técnicos e existem os estudantes do ensino médio que podem fazer os cursos concomitantes. Para além disso, existem os cursos de formação inicial e continuada, cujo alvo prioritário, público beneficiário, está focado em trabalhadores ou pessoas que recebem benefícios federais de transferência de renda. Como a própria lei define dessa forma, seguramente quem está matriculado é estudante, não há essa distinção. Mas, por outro lado, é importante apenas um aspecto mais didático, que eu procurei reproduzir como a lei trata, no sentido de que o público-alvo é formado de trabalhadores que, quando conseguem concretizar sua matrícula, tornam-se estudantes. Ok? No caso específico da Bolsa Formação Trabalhador. A segunda pergunta é, a Bolsa Formação para Usuários do Seguro e Desemprego, qual a finalidade? Substituir o seguro, custear os cursos? Nesse último caso, não seria pagar duas vezes? O governo investir duas vezes? Nós entendemos que oportunizar quem está recebendo o seguro-desemprego um curso de qualificação profissional, mais do que a questão de investir duas vezes aí, é justamente você aumentar a chance desse profissional retornar ao mundo do trabalho. Então, é com esse contexto que nós temos aí a possibilidade de estar atuando dessa forma. Bom, um outro bloco aqui, que é mais pontual. Então, redes ofertantes sem fins lucrativos. No caso das redes privadas sem fins lucrativos, quem é o responsável pela habilitação? Como eu dizia, e tem outras perguntas que falam dessa questão aqui, o Pronatec estrutura a rede ofertante a partir do que já existe e que tem credibilidade. Então, no caso de você ter uma rede privada sem fins lucrativos, que a lei permite isso, ela flexibiliza nesse sentido, isso não está hoje em funcionamento, mas a gente precisa colocar que essa possibilidade existe, mas dentro de uma lógica complementar. Quem habilitará serão os institutos federais, de acordo com os estados de cada instituto federal, que vai envolver, inclusive, visita em loco para esse processo de habilitação. E a oferta está planejada para se dar em municípios onde não haja a presença da rede ofertante formada pelos institutos federais, instituições estaduais e Sistema S. Como lidar com a crescente entrada de profissionais qualificados de outros países no Brasil se ainda não alcançamos a estratégia de emprego pleno no Brasil? Bom, essa é uma questão que não dá para responder de forma objetiva. Acho que nós temos que ampliar as oportunidades para os brasileiros de forma que nós tenhamos aderência à necessidade. É o fato de entrar alguém de fora no país, se ele não tiver no espaço e não tiver a competência adequada para ocupar esse espaço, certamente o espaço será de nós brasileiros. Então, nós temos que ampliar as oportunidades dos brasileiros e não fechar a porta para pessoas que vêm de fora. O que mais aqui? O Pronatec é uma política que contempla a formação do professor. Deve estar perguntando. E como fica a valorização desse profissional na política proposta? Bom, o Pronatec, como programa de acesso ao ensino técnico e ao emprego, ele trata nessa dimensão, que não é a dimensão efetivamente da questão da carreira. É claro que isso está em discussão diretamente com relação à questão da rede federal e existe um piso salarial do professor, que é algo que está em uma política própria que já vem sendo desenvolvida. Então, não há uma ação direcionada. O que existe, de fato, que passa ao largo dessa pergunta é a possibilidade do esforço extra e, como tal, uma remuneração extra. Que fique bem claro, não é compensação para o professor. É no caso do docente da rede federal estadual optar por atuar para além da sua carga horária normal. É uma possibilidade existente. Mas nada tem a ver com a pergunta aqui colocada. Nos slides tinha um tópico sobre mulheres mil, que não foi exposto. Como se dará a articulação do Pronatec com mulheres mil? De fato, é o objetivo da Secretaria de Educação Profissional integrar todas essas ações e iniciativas no Pronatec. Objetivamente, as matrículas dos cursos de mulheres mil e também do Certifique, assim como o ProEJA FIC, são matrículas da rede federal. O que nós entendemos é que não se aplica o conceito de bolsa-formação para esse esforço. Ou seja, não podemos entender que os docentes vão estar trabalhando para além da sua carga horária nessas ações, que são ações já internas dos institutos federais. Então, a meta dos mulheres mil são 100 mil mulheres até 2014, porém com o esforço regular das instituições, não no sentido de bolsa-formação. A gente reforça que há ainda uma dificuldade com relação a esse entendimento do que é o esforço objetivo de cada instituição, mesmo as redes estaduais. Aquelas que vierem atuar com bolsa-formação, que é o esforço extra, necessariamente deverá continuar crescendo com seus indicadores de educação profissional dentro das suas metas internas. Não faz sentido você reduzir matrículas de cursos técnicos de nível médio para complementar com bolsa-formação. Isso está descartado. As metas internas devem ser preservadas como condição para que se possa ampliar dentro do espaço que houver nesse sentido. Por último, uma pergunta sobre o Brasil profissionalizado. Como o MEC está fazendo para evitar que a construção das escolas do Brasil profissionalizado sejam captadas e definidas politicamente? Deve ser não sejam. Quais são as necessidades dos Estados? Os Estados estão preparados para receber e fazer a gestão dessas escolas? Bom, o programa Brasil profissionalizado também é uma oportunidade aos Estados. Nem todos os Estados aderiram até então. E a forma com a qual esse programa se desdobre é através de recursos que são passados do governo federal para os Estados que venham a aderir. E a escola é padronizada, o laboratório é padronizado, as metas são definidas. E até a validação do espaço onde essas escolas vão estar sendo construídas, também é trabalhado conjuntamente. Porém, o custeio das escolas é de responsabilidade dos Estados. Nós temos vários Estados que estão com uma política muito forte de educação profissional própria, como é o caso do Ceará, da Bahia e outros mais. E tem Estados que essa realidade não vem acontecendo. Então, como a gente vive nesse país de dimensão continental, nós não podemos responder de forma, uma resposta única. Mas, em essência, é preciso entender que a política é importante porque ela contribui e acelera, dando toda a infraestrutura, no sentido de acelerar a ampliação da oportunidade de educação profissional técnica e nível médio dos Estados. Bom, essas foram as perguntas que me chegaram. Não sei se tem mais aqui. E a gente vai abrir uma chave, né? A ideia agora seria... Nós... Chegou um recado aqui para acabar, antes do que estava sendo previsto, há 15 para as 6, porque vamos ter aqui uma outra reunião e algumas pessoas já estão chegando. Então, eu estava pensando, tem o companheiro que não foi contemplado, ele colocar a questão dele. Eu não sei se outras pessoas querem também falar sobre o PRONATEC. Duas pessoas, o PRONATEC. E o final de que nós pudéssemos reservar um tempo para... Três minutos, digamos, para os professores que vieram, e fora que eles pudessem dar uma... Digamos assim, uma fala final, né? Vamos fazer isso. Teria o senhor, depois o outro senhor. Paramos aqui com... Se for, vem aqui. Nós subiu o problema. Eu estou vindo porque a pergunta que eu vou fazer, ela não foi contemplada no bloco de perguntas, foi feita a Marcelo. Marcelo, primeiro é com o sistema de avaliação do PRONATEC, que você disse que está em fase de elaboração. O que eu tenho visto com os outros sistemas de avaliação, principalmente aquele do ensino médio, o ENEM, e os resultados do IDEB, é que o governo faz avaliação, mas não cobra resultados. Estabelece metas e depois não cobra resultados. O outro ponto interessante é com relação aos perigos e as ameaças, que elas já são reais. Como eu trabalho na Frente Parlamentar da Educação, eu vou falar rapidamente sobre duas grandes ameaças em termos de emenda parlamentar ao projeto PL 2134-2008, que trata justamente de ampliação dos institutos federais. Vou ler agora as duas emendas. Eu tentei acompanhar ontem a aprovação do Senado e realmente não tive tempo de fazê-lo. Não sei se essas emendas foram rejeitadas ou não, mas são ameaças reais que vou falar para vocês agora. Esta, está falando da emenda, insiste na contratação de pessoas sem exigências de concurso público ou vínculo com a administração, para assumir cargos de direção ou função gratificada. O presidente da CCJ, deputado Ricardo Pessoini, PT de São Paulo, frisou que a inclusão da proposta na pauta de veiculação foi pedida por deputados ligado à área de educação e deve ajudar os institutos a reorganizar e expandir sua atuação. A outra diz com relação ou versas sobre a função gratificada, as funções gratificadas. Poderão ser nomeados para cargo de direção ou designados para função gratificada servidores públicos federais não pertencente ao quadro permanente da instituição de ensino, respeitado o limite de 10% do total de cargos e funções de cada instituição. Se essas emendas passarem, no meu entendimento, é um aparelhamento das instituições e isso realmente é um perigo e é uma ameaça real a essas instituições. A outra coisa que me chama a atenção e eu gostaria de saber é com relação ao Brasil profissionalizado. Aí eu vou falar agora com gestor escolar, não vou falar o Estado por questão de ética, mas eu saí do meu Estado, pesquisei todas as escolas e fui ver os estados onde tinha implantado o Brasil profissionalizado, que é mais uma mentira na nossa educação. Vou lhe dar o exemplo da escola onde eu fui gestor. Eu pedi o curso técnico de agropecuário e não tinha os professores da disciplina específica, porque não tinha salário. O mesmo que estava vivendo, foi uma das perguntas feitas por uma colega. Ou seja, você tem um plano para o cargo executivo com salários relativamente bons, enquanto que na docência o salário quatro vezes menor do que esse cargo executivo. Aí você não encontra o profissional, e eu discutindo com outros colegas de outros institutos, isso também está acontecendo. Para determinadas disciplinas específicas, faz parte da profissionalização do curso, aí você não tem o profissional, porque você não tem salário que contemple pelo menos a metade do salário, do piso salarial dessas categorias. Outro detalhe, uma turma formada depois de 75 alunos, três turmas, reduzindo a duas, depois a uma, a evasão. No final, apenas 12 se formaram. Desses 12, do curso profissionalizando técnico e agropecuário, desses 12, apenas dois sabiam fazer um relatório técnico. Além disso, apenas 11% deles dominavam os conteúdos de matemática ou ministrada. E da nossa língua portuguesa, apenas 15% dos conteúdos. Isso já é uma realidade. Por isso que essa avaliação tem que ser rápida, mas não apenas avaliar. Tem que avaliar e cobrar resultados, porque o imposto tem que ser bem aplicado, e normalmente no nosso país, na educação básica, na educação fundamental, isso não acontece, à exceção dos institutos federais do nosso país. Essa turma era no seu instituto, colega? Não, hoje eu estou aposentado. É a frente do parlamento. Bom, a frente do parlamento. Tem mais um senhor que gostaria de fazer alguma pergunta, se passar para ele. Nós temos que ter cuidado com o tempo, não é? Hoje eu vou dormir com esse tal de Pronatec, porque realmente... A ampliação, ou pelo menos um destaque muito grande, é na rede estadual, no total que ali era indicado. E também é um incentivo de colaboração entre a rede estadual e a rede federal. Em alguns estados, eu não sei qual é a realidade do país, isso é, no meu ponto de vista, uma dificuldade, uma série de problemas. Isso é uma prioridade para o Antec? Ele vai insistir nisso? Bom, respondendo ao colega que falou anteriormente, sistema de avaliação, ela não é um sistema de avaliação para o Pronatec, é o sistema de avaliação do nível técnico no país. Nós não temos um sistema de avaliação, e isso está previsto no PNE. Eu acho que essa é a lógica. A gente tem que verificar. Se há uma oportunidade de melhoria, vamos construí-la. Eu acho que esse é o fator-chave para que a gente esteja aqui, inclusive, discutindo. Aí ele complementa com relação à questão das emendas. O que saiu como proposta do Ministério da Educação, se você está dizendo que é emenda, é justamente porque não é isso que o Ministério da Educação entende. Agora, está em uma outra casa, não está no Executivo mais, então é importante só a gente separar. Então, a gente não vai se manifestar com relação a isso. Agora, se fosse desejo do Ministério da Educação, estaria no PL. Como não estava, não é desejo do Ministério da Educação esse entendimento. Quanto ao Brasil Pro, você fala de baixos salários, evasão e outros aspectos. De novo, resultado ruim não quer dizer que a política seja ruim. Ela pode estar sendo mal aplicada de forma particularizada. Nós não podemos negar a política, senão fica no limite, é como jogar a criança com a bacia de água. Ou seja, na prática, aqui o que eu estou dizendo é, nós temos Brasil Pro funcionando bem, nós temos institutos federais funcionando bem, nós temos cursos funcionando bem, nós temos cursos funcionando mal, nós temos campos de institutos federais que estão funcionando mal, nós temos Brasil Profissional que estão funcionando mal. O que nós temos que fazer é melhorar permanentemente. Eu acho que esse processo de construção da melhoria, ele está aberto. Porque, do contrário, eu não sei se eu entendi bem essa fala, se você está entendendo como uma oportunidade de melhorar, porque a ameaça é de estar como está, então nós estamos fechando de acordo. Temos que melhorar e estamos trabalhando nessa direção. Agora, se for o que não serve o programa, não serve a política... Ele está complementando aqui. O que ele está dizendo é a questão da cobrança por resultados. Há um processo de monitoramento, há um processo de pactuação, e que nós vivemos num país aqui, num pacto federativo. Então, é preciso que se respeite e, ao mesmo tempo, haja um processo de amadurecimento cada vez maior o que está acontecendo no nosso país. Então, temos isso de forma diferente em cada estado, mas é um processo que está acontecendo. Infelizmente, nesse caso, a nossa resposta vai para uma linha de paciência histórica. Se nós considerarmos como nós estávamos há 20 anos atrás, ou há mais tempo atrás do que nós temos hoje, eu acho que é preciso que a gente continue avançando. Afinal, em educação, nós conseguimos ser o terceiro país em termos de avanço, de aceleração na última década. Nós precisamos, mais algumas décadas, continuar nessa mesma velocidade de aceleração. Com isso, a gente vai ter resultados melhores. Em educação, nós sabemos que nós temos que trabalhar por gerações, não dá para ter mudanças instantâneas. Quanto à questão dos números, que o colega perguntou ali, a gente poderia até voltar nele, não me importaria, mas fica do tempo. A questão chave para nós é a seguinte, nós temos, até 2014, 8 milhões de matrículas, das quais tem um nível significativo das matrículas em cursos técnicos e das matrículas em curso FIC. As matrículas em curso FIC têm um peso muito significativo, inclusive, o acordo de gratuidade. E as matrículas que estão colocadas no nível técnico são em função de pactuações já estabelecidas. Não há nenhum tipo de... Pelo contrário, se vocês observarem atentamente, as matrículas de FIC dos institutos federais não estão ali contempladas. Naquela planilha que eu coloquei. Então, isso é onde entra Mulheres Mil, é onde entra o ProEja FIC. Inclusive, nós estamos trabalhando na construção até de avaliar a forma de fazer com que o próprio Certifique seja fortalecido no âmbito do Pronatec. Isso também faz parte do nosso esforço. Queria só lembrar, até para finalizar a minha participação, antecipando aí, que o Pronatec ainda é muito novo. A lei é do ano passado. Eu não concordo que seja aligerado, eu acho que ele é novo e o país tem necessidades urgentes. E o Pronatec entra com uma resposta a uma necessidade urgente. Eu acho que as oportunidades ou ameaças, ou as oportunidades e ameaças aqui colocadas, elas precisam do esforço de todos nós para que os resultados possam ser alcançados. E o princípio do monitoramento, do acompanhamento e da transparência vai nos levar a ter condições de estar fazendo com que a sociedade saiba o que está acontecendo. Então, eu acho que é precipitado qualquer posicionamento que já se coloque ou a favor, integralmente, sem debate, ou contra. Eu acho que a construção se dá na medida que essas informações vão chegando para todos vocês. A gente que vive a realidade da política acaba tendo, nesse momento, o benefício do acesso a uma informação que é privilegiada. E é nosso compromisso e obrigação fazer essa informação ser difundida. E aí sim, cada um pode fazer mais adequadamente o seu juízo de valor. Então, para finalizar, realmente, eu queria só agradecer a oportunidade, dizer que foi para nós uma grande oportunidade também de esclarecer e de ouvir, até pelo volume de perguntas que aqui aparece, que nos direciona para a nossa comunicação daqui para diante em relação ao Pronatec. Eu acho que nós vamos encerrando, agora fica uma lição. Política pública se faz com debate, com democracia e com participação. Então, daqui fica uma questão que o governo federal e vocês, trabalhadores em educação, têm que seguir esse debate. Porque esse é o sentido da política pública. O elemento público, ele é fundamental, o exercício da democracia, a abertura em torno do debate. rapidamente, antes de passar para os três colegas, convidados estrangeiros da França, Uruguai e da Espanha, eu senti muita falta, sim, não acompanhei o fórum todo, mas nós tivemos uma primeira fala aqui sobre a globalização, que falava da desglobalização, depois vimos experiências da Europa, dos ajustes fiscais, tudo dentro da política neoliberal. O que eu senti falta, acho que teria sido interessante, alguns países que, aqui na América Latina e Central, estão criando alternativas ao neoliberalismo. Eu falo especificamente da Bolívia, da Venezuela e do Equador. Não sei se eles estiveram aqui para dizer, no campo da educação, da questão da tecnologia, algumas pessoas que, a gente está em casa, não tem apoio. Obrigado.